Povo abençoado do Brasil, analise o que eu vou falar e tire suas conclusões. Por que você não deve votar em Haddad? Deixa eu... Eu tenho que começar com Lula. Pra você entender a brincadeira. Lula não é preso político. Tá preso por corrupção. Ok? Tá na cadeia. E da cadeia comanda o PT. Ok? Assim que Haddad ganhou a indicação de Lula, teve que ir lá beijar na mão. Então, gente, Lula comandou o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Se ele de dentro da cadeia comanda o PT, imagina ele como presidente. Eu venho falando isso que a imprensa finge que não sabe e que não vê. Você porque parou pra pensar? Agora, quem é Haddad? Minha gente, Haddad não conseguiu se reeleger prefeito de tão ruim que foi. Ele não conseguiu a reeleição. Ele foi eleito prefeito de São Paulo e não conseguiu se reeleger. Ele foi massacrado no voto de tão ruim que é. Tem processos contra ele por corrupção. Deixa eu te lembrar. Haddad, quando o ministro da Educação tentou colocar o kit gay, aquelas cartilhas desgraçadas pra erotizar a criança, e se não houvesse pressão no parlamento, no governo, tinha sido aprovado. Como é que um cara desse vai ser presidente do Brasil? Nós tivemos a Dilmanta, o poste 1 de Lula. Agora nós temos o poste 2 de Lula, que é o Adanta. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma afronta à inteligência do povo brasileiro. Essa gente é cínica. Essa gente é inescrupulosa. O desemprego que tá aí, de 14 milhões, PT. A economia arrebentada, PT. Tudo que tá aí, PT. Veja quando o Lula assumiu a presidência e quando o Dilma deixou, a quantidade de vezes que foi multiplicada a dívida do Brasil. Você quer que o Brasil vire uma Venezuela? Você quer que o Brasil vire uma Cuba? Então, vote em Haddad. Essa aqui é a verdade. Vamos dar um basta nessa gente? É uma vergonha internacional pro Brasil. A maior roubadeira da história do país, comandada pelo PT. Chega!